E olha, a defesa de Jair Bolsonaro pediu a devolução do passaporte dele, passaporte que foi apreendido numa operação semana passada. A Polícia Federal usou os registros de entrada no Palácio da Alvorada e diz que o ex-presidente sabia da minuta golpista e chegou a pedir mudanças no texto. O cruzamento de dados serviu para confirmar a delação premiada de Mauro Cid, ex-assessor de Bolsonaro. Ele deu detalhes sobre as reuniões que resultaram na elaboração de uma minuta de decreto que, supostamente, permitiria ao ex-presidente continuar no poder. Segundo o relatório da Polícia Federal, enviado ao Supremo Tribunal Federal, o aprofundamento das análises realizadas pela Polícia Federal, a partir do recebimento dos históricos de IRBS e dos dados telemáticos de geolocalização vinculados aos investigados. A Mauri Férez Saad, José Eduardo de Oliveira e Silva e Felipe Garcia Martins Pereira demonstrou forte convergência entre os episódios citados e a utilização da estrutura partidária fornecida pelo Partido Liberal para a atuação do núcleo jurídico da organização criminosa, responsável pelo assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado. A Polícia Federal afirma que Bolsonaro sabia da existência da minuta golpista e que o ex-presidente chegou a pedir ajustes no conteúdo. O texto teria sido aprovado por Bolsonaro numa reunião em 19 de novembro de 2022, 20 dias depois da eleição. A minuta previa a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a convocação de novas eleições. Os advogados de Bolsonaro encaminharam ao Supremo Tribunal Federal um pedido de devolução do passaporte do ex-presidente. A defesa afirma que não há risco de fuga e que a medida é ilegal. Os advogados pedem que a proibição em deixar o país seja substituída por uma medida que obrigue Bolsonaro a pedir autorização para viagens com duração superior a sete dias. A defesa do ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, pediu a revogação da prisão do militar nesta quarta. A defesa do ex-assessor, Felipe Martins, fez o mesmo pedido. Procurada, a defesa de Jair Bolsonaro ainda não se manifestou. Em entrevista exclusiva à Record, na semana passada, o ex-presidente negou que tem agido para promover um golpe. O Partido Liberal preferiu não comentar. O exército exonerou de cargos de comando dois militares investigados pela Polícia Federal na operação que apura essa suposta organização de um golpe de Estado. O tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida deixa o comando do 1º Batalhão de Operações Psicológicas em Goiânia e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima não é mais o comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais em Manaus. O afastamento dos militares das funções públicas foi determinado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.